Se você chegou até esta aula, você já usou grafos, você já viu grafos, porém, você não sabia que eram grafos. Quando nós fizemos lá a nossa aula de lista ligada, toda lista ligada é um grafo. E quando depois nós fizemos mais para frente a aula de árvore binária, a árvore binária e qualquer outra árvore também é um grafo. Se você pegar qualquer livro de estrutura de dados, você vai entender, você vai ver uma definição lá falando que grafo é uma estrutura de dados composta de nós, nós, essas bolinhas, e que são chamadas também de vértices, e arestas, que são as ligações entre as bolinhas. Então, nós temos vértices e arestas. Muito bem. Ou seja, uma lista ligada tem vértices e arestas. A lista ligada é um grafo, é um grafo direcionado, já vou explicar lá. A árvore binária também é um grafo, um grafo não direcionado, e que tem uma regra específica, cada elemento tem, no máximo, dois filhos. Ou seja, cada elemento está ligado a, no máximo, três elementos, os seus filhos e o seu elemento pai. Então, a árvore também é um grafo. No final das contas, grafos existem para representar problemas complexos, e eu vou dar alguns exemplos aqui já. Um grafo, o grafo é uma da estrutura de dados mais genérica que a gente tem aí, e o grafo pode ter ligações assim que você não... Tipo, você não tem uma regra simplesmente de próximo, de filhos. Eu posso ter um grafo, um grafo bem complexo aqui desenhado. Esse cara pode estar ligado aqui, 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 aqui e tal, beleza? Olha só, temos um grafo aqui. Não quer dizer que todos os elementos têm que estar ligados, nada disso. O grafo tem vértices, que são chamados também de nós, e arestas. Só que aí eu vou chegar a alguns pontos. Existe o grafo direcionado, cuja em que as arestas têm uma direção. Ou seja, qual é o sentido da ligação? Assim como eu tenho uma aresta indo, eu posso ter uma aresta voltando em uma outra direção. Eu posso ter uma aresta assim. Beleza, maravilha. Certo? Então, nós temos o grafo direcionado. Em todas as suas arestas, elas têm uma direção. Mas, se nós não tivermos uma direção nas arestas, então, nós temos um grafo não direcionado. E também, quanto à direção das arestas, nós temos o grafo direcionado e o grafo não direcionado. Quanto à questão do peso das arestas, nós podemos ter um grafo com peso, um grafo pesado e um não pesado. Um grafo com peso e um grafo sem peso. O que é o peso? O peso é um valor que essa aresta vai ter. Essa aresta vai ter aqui uma informação. Então, eu posso atribuir um peso aqui nessa aresta. Não necessariamente só um peso, eu posso atribuir um rótulo. Eu posso colocar uma informação aqui entre dois vértices e eu posso colocar uma aresta com uma informação ali. Então, nós falamos, geralmente, quando se usa com números, esse que é o peso da aresta, que é o peso da relação entre os dois vértices. Mas, falando assim, simplesmente, estou trazendo aqui primeiro o conceito do negócio. Mas, está aí, para que serve essa birosca? Faço o que essa porcaria desse grafo? É o seguinte, vou dar alguns exemplos aqui. Grafos são usados, por exemplo, para modelar as ruas de qualquer cidade, as ruas de um GPS. Então, eu tenho cada esquina como um vértice. Ou seja, toda vez que tem uma curva, uma esquina, uma quebra, eu tenho um vértice. Então, eu tenho um vértice, 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 vértice. E aí, eu tenho as arestas, que ligam os vértices. E observe, as arestas podem ser direcionadas, porque eu posso ter uma mão e uma mão voltando. Então, nós podemos ter duas arestas aqui para indicar o sentido. Não, não, essa rua aqui, essa rua com essa aqui, é só um sentido, é mão única. Então, eu boto só uma aresta indo, não coloco uma aresta voltando. E assim, eu consigo indicar a direção. E o que eu faço com isso? Pô, beleza, cara, eu quero ir de um ponto a outro. Existem vários algoritmos para grafos, nós não vamos ter aqui no curso, mas você pode pesquisar aí depois, ou me perguntar nos comentários também. Nós temos vários algoritmos, e um desses algoritmos, um grupo desses algoritmos, são os algoritmos de caminho mínimo. Como encontrar o caminho mínimo entre dois vértices em um grafo? Então, existe um algoritmo muito famoso chamado algoritmo de Dijkstra, que tem as suas diversas variações, existem muitos outros algoritmos para se encontrar o caminho mínimo em um grafo com peso. Então, o que pode ser o peso? Pô, cara, eu posso botar aqui no peso o fluxo, qual é a quantidade de fluxo nessa rua? Qual é a distância entre um vértice e outro? Qual é o comprimento dessa rua? Pode ser um peso também? Então, o fato é que grafos são usados para várias coisas. Eu preciso entender o problema e falar, como é que eu boto isso dentro de um grafo? Então, eu poderia botar aqui os vértices são as esquinas, e o comprimento das ruas poderia ser o peso das arestas. E nós teríamos um grafo direcionado aqui. Vou pegar um outro exemplo que a gente pode usar grafo também. A gente pode usar grafo, estou aqui com os países da América do Sul, para modelar vizinhança. Então, eu tenho um nó, que é o Brasil, um vértice é o Brasil, um vértice é a Colômbia, um vértice é o Equador, um vértice é o Peru, um vértice é Bolívia, Chile, assim vai. São vértices. Só que aí eu quero falar que o Brasil tem vizinhança com a Colômbia, então, eu vou botar uma aresta entre Brasil e Colômbia. Eu quero falar que o Brasil tem vizinhança com a Bolívia, então, eu coloco uma aresta entre os dois, mas o Brasil não tem vizinhança com o Chile, então, ele não vai ter uma aresta para o Chile. A Bolívia tem para o Chile, mas o Brasil não. Então, nós podemos modelar vizinhança. Posso fazer isso com municípios e qualquer outra coisa. Mas, talvez, o exemplo mais claro que a gente tenha de grafo é o Social Graph, que foi um conceito que o Facebook trouxe do ponto de vista de modelar, para modelar as amizades de uma mídia social, numa rede social, na verdade. Então, eu tenho uma rede social, uma rede de pessoas, e como é que eu conecto? Eu vou pegar aqui uma imagem. Então, nós temos um grafo social. Ou seja, como é que o Facebook faz, e assim as outras mídias também, né? Como é que essas mídias fazem para indicar uma pessoa para você? Pô, você é uma pessoa aqui que tem uma relação de amizade com outra, e essa pessoa tem relação com outras que você não tem. Então, eu posso, ao alcançar uma amizade sua, que você tem bastante contato e tudo mais, eu posso indicar pessoas, recomendar pessoas da rede desse seu amigo, dessa sua amiga, e aí eu consigo, então, trazer uma recomendação mais forte para você. Então, no final das contas, nós temos isso aqui, ó. Vou tirar aqui os pesos. Beleza. Eu tenho aqui o João, famoso João. Aqui eu tenho o Juca, Juca. Aqui eu tenho a Maria, aqui eu tenho o Zé. E aí, quando eu coloco isso num grafo, eu estou dizendo que a Maria é amiga do Zé, que a Maria é amiga do João, o João é amigo do Juca, mas a Maria não é amiga do Juca. Então, o que eu posso fazer? Pô, se o peso dessa aresta aqui, como é que pode ser o peso? Pô, a cada interação no chat, a cada interação no WhatsApp, a cada interação no Instagram, a cada curtida que a Maria der em algum post do João, eu vou ter uma relação mais forte entre os dois aqui. Então, eu vou aumentando o peso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só uma ideia. Estou dizendo que é assim que o Facebook faz, não, né? Internamente, não sei. Mas eu posso fazer isso. E quando eu faço isso, eu estou fortalecendo a amizade entre Maria e João. E quanto mais forte for essa amizade, então, se a amizade da Maria com o João é peso 10, e a amizade da Maria com o Zé é peso 1, que é um negócio tipo assim, eu conheço a pessoa de vista, então, é melhor eu recomendar os amigos do Juca para a Maria, porque há mais chances da Maria gostar dos amigos do Juca, os amigos fortes do Juca, né? Ou seja, aqueles que também têm um peso forte. Perdão, os amigos fortes do João, né? Então, aqueles que têm um peso forte aqui na aresta. Então, o Juca, se eu tenho aqui um peso 5, e aqui, esse outro amigo, eu tenho um peso 2. Então, é melhor recomendar para a Maria o Juca, porque o Juca também tem uma relação forte com o João também, então, pode ser que tenha uma relação com a Maria e eles não estejam conectados na mídia. Então, eu posso usar diferentes formas para modelar problemas diversos num grafo. Esse é o grande lance de grafo. Na próxima aula, então, essa é uma aula só conceitual, na próxima aula, nós vamos entrar no código, como implementar o código de um grafo.